Olá pessoal, aqui é o Cris Almeida e você está em Terças de Saúde, hoje na gravação dia 23 de fevereiro de 2021. O tema do nosso vídeo, ela vive em função dos outros. A mensagem de hoje, eu sei, não é para todo mundo, tá pessoal? Mas é para aquelas pessoas que se identificam com essa colega que me escreveu, falando assim que trabalha, 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 faz tudo para os outros, tudo para os outros, tudo para os outros, sempre vivendo em função dos outros, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida do vizinho, cuida da mãe, cuida do pai, cuida do avô, sei lá, e sempre trabalhando muito, não tem tempo para nada, arruma na casa, vai para o trabalho, volta, faz comida, esfrega o chão, lava a roupa e volta e faz, e sempre vivendo em função de todo mundo e não tem tempo para ela mesma. Os outros primeiro, ela depois. Os outros primeiro, ela depois. Os outros primeiro, ela depois. Então, como eu disse, não é um vídeo para todo mundo, mas se você se identifica, ou se você acha que vive alguma coisa parecida assim, então essa mensagem é para você. Para tematizar, eu vou trazer um texto aqui, um parágrafo de Caroline Gaskell, onde ela comenta a respeito da diferença de você ter amor próprio versus ser uma pessoa egoísta, pessoa que só pensa em você. Então, ela diz assim, gostaria aqui de fazer uma distinção entre pensar em si mesmo e ser egoísta. Vamos fazer essa reflexão, acho que isso é importante. Ela diz, são duas coisas diferentes. Algumas pessoas se sentem mal pensando em si próprias do que nos outros, mais pensando em si próprias do que nos outros, porque julgam tratar-se de um comportamento egoísta. Do ponto de vista do processo de transformação de vida, pensar em si mesmo é uma atitude de enriquecimento pessoal, não de egoísmo. Quanto mais você se dedicar a si próprio, investir em si próprio, cuidar de si próprio, quanto mais feliz e realizado estiver, mais terá para oferecer aos outros. Quando você negligencia a si mesmo, a sua energia é drenada, e você acaba sugando a energia de outras pessoas. Acho que essa é a frase mais importante, vou ler de novo. Quando você negligencia a si mesmo, a sua energia é drenada, e você também acaba sugando a energia das outras pessoas. Claro, você está mal, você está sem energia. Quando você está sem energia, o que te resta, ao se aproximar dos outros, é começar a puxar a energia dos outros. Lembre-se de que você não pode dar o que não possui. Portanto, a menos que se ame e se cuide, não será capaz de transmitir positivismo aos outros. É assim, ou melhor, vivendo o contrário do que a autora diz, que as pessoas adoecem. Por isso que eu estou trazendo esse tema em Terças de Saúde. Eu faria a seguinte comparação, ou a seguinte analogia. Vamos imaginar que você convidou um colega, um amigo, um parente, para vir na sua casa. Faz muito tempo que ele não te visita, tal, e você prometeu para ele que ia fazer um jantar, ou um lanche, alguma coisa assim, um café que seja, e dia tal, na semana tal, você vem em casa. Muito bem. A pessoa chega na sua casa, está tudo bagunçado, a casa precisa de uma boa varrida que seja, os móveis fora do lugar, sei lá, tudo... Você percebe que há um desmanzelo total ali na casa, o quintal, tudo sujo. Aí a pessoa chega, você fala, eu falei para você vir comer, mas esqueci de fazer compra, não deu tempo, mas senta aí, vamos conversar só um pouco, tal. Quer dizer, eu acho que você nunca faria isso na sua vida, possivelmente não. Mas muita gente, talvez você faça isso com você mesmo. Não com a sua casa, mas com você mesmo. Presta atenção, não com a sua casa. A casa você deixa arrumadinha, organizadinha, tudo bonitinho, tudo certinho, mas é um absurdo, mas você faz isso com você mesmo. Quando? Quando você, a exemplo da colega que me escreveu, trabalha, 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 vive para os outros, vive para os outros, faz tudo para os outros, tudo para os outros, não tem tempo para si, não tem tempo para se cuidar, para se organizar, para se arrumar, só em função dos outros. Aí quando as pessoas chegam até na sua vida, você está uma bagunça. A casa pode não estar uma bagunça, mas você está bagunçado por dentro, com emoções reprimidas, mal resolvidas, enfim. Então, você vê, hoje, assim, estamos falando em 2021, eu já não atendo mais, eu fazia bastante atendimento online, eu reduzi bastante isso, até tirei a chamada do meu site, eu tenho atendido alguns clientes antigos, não estou atendendo tanto como eu atendia, por questões estratégicas, eu estou me dedicando mais ao trabalho da Unidarma, mais ao trabalho da nossa loja virtual, pela Unidarma eu consigo atingir um número muito maior de pessoas, então, estrategicamente, eu estou dando uma nova direção para o meu trabalho. mas, naquela época, quando eu atendia bastante, atendia pessoas online, o tempo todo, haviam dias, existiam dias que eu, que eu não estava legal, que eu não estava bem. Pô, Cris, tem dia que você não fica bem? Tem, ué, tem dia que eu fico irritado, tem dia que eu fico bravo, tem dia que alguma coisa não dá certo, tem dia que eu estou cansado, então, nos dias que eu não estava legal, eu, entrava em contato com o pessoal, que eu ia atender naquele dia, falar hoje, infelizmente, eu vou ter que desmarcar, a gente remarca semana que vem, remarca daqui duas, três semanas, eu, eu cancelava os agendamentos. Por que eu fazia isso? Porque eu não tinha nada para oferecer para a pessoa. A casa estava bagunçada, ou a casa, é, não, não, não estava suficientemente adequada para receber visita. É a mesma coisa, esses vídeos aqui, né? Eu ligo aqui a câmera, o computador, tal, começa a gravar para passar uma mensagem, para você se sentir mais inspirado, melhor, aí eu chego aqui todo desanimadão, olha pessoal, hoje foi um dia difícil, nossa, a gente vai contar para você os problemas que eu estou passando na vida, olha pessoal, não é fácil, né? Você vai falar, pô, mas eu, que negócio de motivação, né? Se eu estou me dispondo a estar aqui com você, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem. E hoje eu levo isso muito a sério, muito a sério, por exemplo, as aulas lá da Unidarma, né? Quando, atualmente, a gente está tendo o curso como vencer os sentimentos negativos, aliás, o pessoal da Unidarma, olha, a aula nessa próxima quinta, tá bom? Quinta-feira, vai ser dia 25, às 21 horas do horário de Brasília, tem mais uma aula ao vivo, do curso, como vencer os sentimentos negativos. Duas, três semanas atrás, era o curso, como praticar a lei da atração. E assim vai, toda semana, um curso novo, toda semana, uma aula nova, etc. Hoje eu levo isso muito a sério, eu procuro, de fato, viver, viver, aquilo que prego, aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou falando. Não adianta eu ficar aqui no blá, 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 e a minha vida, desculpe dizer, está uma droga, eu ia até falar outra palavra, não, não posso fazer isso, que espécie de pessoa eu vou ser? Então, é fundamental, quando a gente fala de saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional, até saúde espiritual, que você aprenda essa distinção, como a autora coloca aqui, olha, a distinção entre pensar em si mesmo e ser egoísta, porque de repente você está nesse problema, hein, olha, presta atenção, estou falando com você, vive em função dos outros, fazendo tudo para todo mundo, e acha que aquele momento que você vai dar uma paradinha, sei lá, para estudar, para se exercitar, para fazer uma caminhada, para se alimentar bem, para dormir, para descansar, eu conheci pessoas que se culpam por estar dormindo, porque tem tanta coisa para fazer, como é que eu vou dormir? A loucura, né gente, é um absurdo, você precisa tirar tempo para isso, tempo para passear, tempo para estar bem com você, Cris, isso você faz? Faço, ou, lógico que eu faço, me exercito todo dia, leio todo dia, eu falo ler, porque leitura é, é parte daquilo que eu sou, né, o tempo todo, apresentando cursos na unidade, eu preciso me nutrir com novos conhecimentos, o tempo todo, então, a leitura é um hábito, é uma coisa que eu gosto muito, mas é um hábito diário, atividade física, é um hábito diário, a prática de ouvir as programações mentais, os áudios, que estão disponíveis lá na nossa loja virtual, eu, a maioria, é uma coisa que eu, eu não sei se eu já contei aqui no YouTube, ou nas redes sociais, muitos dos áudios, eu não vou dizer a maioria, mas muitos, muitos dos áudios que estão lá, eu preparei para mim, eu preparei para mim, é uma habilidade que eu queria desenvolver, sei lá, vencer a procrastinação, vou fazer um áudio para mim, aí fica bom, fica um material de qualidade, eu edito, masterizo aquilo, e coloco a venda também, então, eu pratico as reprogramações mentais, todo dia, eu almoço, almoço, aí, vou dar uma descansadinha, meia horinha, deito ali na cama, coloco fone de ouvido, faço a minha programação mental, assim, pessoal, são exemplos, agora eu vou falar que isso é egoísmo, é tanta coisa para fazer, tantos alunos para dar aula, tanta gente para atender, eu não vou poder parar, para dar uma descansadinha, pô, pera lá, aí, o que eu vou oferecer para a pessoa, se eu não estiver bem, se eu não estiver com saúde, se eu não estiver com disposição, se eu não estiver com energia, é o que o texto diz também, se eu não estiver com energia, se eu não tomei o cuidado de me reabastecer, na hora que eu entro em contato com você, eu vou sugar de você, porque eu estou vazio, então não pode ser assim, tá, então a colega que me escreveu, vive em função dos outros, tem que tomar uma atitude, se você se identificou, também tem que tomar uma atitude, e ó, só para ficar sabendo, ninguém vai fazer isso por você não, vão te chamar de egoísta, vão, ah, você mudou, você não está mais do jeito que você é, quando você deixa de ser solícito o tempo todo, fazer tudo para todo mundo, as pessoas começam a reclamar, né, mas é questão de sobrevivência pessoal, sobrevivência da sua vida, sobrevivência psicológica, sobrevivência até física, é importante tomar uma atitude, é a sua saúde que está em jogo, tá bom, vamos em frente então pessoal, amanhã estamos de volta se Deus quiser, eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. E aí E aí E aí E aí